Você está acostumado a ver o seu site incrível Wix no computador. Agora, o Wix orgulhosamente apresenta o Editor Mobile, a nossa solução inovadora para otimizar seu site HTML para visualização em dispositivos móveis e smartphones. É simples. Este recurso altera automaticamente o seu site e cria uma exibição otimizada à mobile. Use o Editor Mobile para ajustar o seu conteúdo, para que seus visitantes possam explorar facilmente o seu site em smartphones. Vamos começar! Navegue pelas páginas aqui para personalizar o conteúdo de cada página. Em Design Mobile, você pode personalizar em separado as cores de seu menu mobile e background. Você também pode redimensionar o texto para ajustar o design. Escolha o conteúdo mais relevante para exibir em seu site mobile. Note que você não precisa apagar nenhum conteúdo em seu site mobile, apenas ocultar. Aqui, você pode ver todos os itens que você ocultou. Se você quiser exibir novamente um item, basta clicar no ícone de olho. Antes de publicar, clique em Pré-visualizar para ver como o seu site vai aparecer em um smartphone. Nenhuma das alterações feitas no Editor Mobile irá afetar o seu site normal. Portanto, sinta-se à vontade para brincar com o Editor Mobile. Finalmente, vá para Configurações Mobile e ative o recurso Visualização Mobile Otimizada e clique em Concluído. Depois, clique em Publicar e é isso! Agora, confira o seu site em seu smartphone e veja como é fácil para seus visitantes explorarem o seu site mobile.